Ela desmontece Eu assisti na rua, eu pego lá na favelinha Ela é muito rica, mas fultinha, adrenalina O melãozinho da sua piscina na cocaína Ele tava no consulte, fumando as esquinas Mas ela, mas ela mesmo, seu pai dela sabe Que ela sobe pro plantão, deixa os negros Fumando, 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 fumando É que no back, cá meu louco, lembrando um, você já me perdo Eu tô vivendo com os negros, já tenho com a roupa Hoje que nós tá funcionando, mas nós já tô sofrendo Eu vi seu lava, lava, top dash Eu vi seu lava, 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 lava Top Dash, top dash, top dash Top Dash, top dash Top Dash, top dash, top dash Eu vi seu lava, lava Eu vi meu Deus, não transa toda, mas toda me escuta Eu fui desolto e teima, mas não pôr pedido escuro Eu sou um dieselé das ruas, minha máquina costura Mas o que eu te der é uma surra, como vai fim de postura Chat drive, quantos carros na garagem? Eu gasto mais dinheiro Que branco com crise de meia idade Eu sou nem com esse nego, eu sou um padrão mágico Meu rosto já é high fashion, por isso eu sou as evasas Eu sou o seu bairro, acho-me sua casa Minha cara linda, coberta por balaclava Eu falo na internet e acho que eu não achava Minha paciência não existe, por isso ela nunca acaba Eu tá novo, eu te fuder, só tô alimentando o ego Tá pedindo, mas não aguenta Seja muito sincero, esse cara é muito fofo Tem uns ex de pegada Se é um tipo de animal que você não tá acostumada Esse nego é folgado pra sua vida dar uma folga Como entrou um corpo dentro do meu porta-mala Eu sou muito forte ou esse puto faz yoga? Yeah... Gangster de Tik Tok, esse novo vai na Void Traficante de Playboy não pode falar sobre o corre Falando de fax, não de ex, nego morre Quem me odeia não transa Todaatas vais responder Eu vi o seu blabla, blabla... Top Dash Eu vi seu blabla, blabla, blabla Top Dash obe dash Top Dash Pop Dash Top Dash Top Dash Eu vi seu blabla, blabla E aí